O bicho acabou de virar aqui na rotatória, agora, agora o café vai coar mesmo, ó, vamos, gatou a primeira, bicho, esguelou o bicho, Jesus amado, agora vai, agora, agora, a toada, acho que já está bem ali 500 de rotação, alô, bichão, agora, vai arrancar os pezinhos do chão agora, começou, as tripas foram parar lá na cacunda, ó, ó o Beland, ó, rapaz, já tem ar à toa, cê tá maluco, não, pode parar com esse ar, hein, cê é besta, ai, 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 Jesus amado, Uhul! Uhul! Não, 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 não!